Música Então para a memória esconde Medio de não aceitar Sonhos coloridos Diz-liz que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar, foi o que decidir Não vou mais sofrer, pra querer viver assim Com a imagem da infância, comecei a chorar Saí nas casas das lembranças, entrei no seu olhar De meu coração de esperança, comecei a cantar E sem diferença que a dança acabou, jamais volta Cura-me em minha infância, cura o meu altar Cura-me em minha infância, cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, 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 cura-me Cura-me em minha infância, cura-me, cura-me Com a imagem da infância, comecei a chorar Saí nas casas das lembranças, entrei no seu olhar De meu coração de esperança, comecei a cantar E sem diferença que a dança acabou, jamais volta Cura-me em minha infância, cura-me, 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 cura-me Cura-me em minha infância, cura-me, 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 cura A CIDADE NO BRASIL Cura-me, solta, me dança Cura-me, 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 Cura-me Senhor Jesus Cura-me, Cura-me, Cura-me Cura-me, 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 Cura-me Senhor Jesus Dando de mim o seu piano só pra procurar Você era seu neste lugar da noite Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia